Ah, eu quero assistir aquele filme de comédia, irmão. Você sabe o que manhã falou? O quê? Os mais velhos têm mais moral. Não, não é assim não. Você já assistiu o dia todo. Eu vou botar papaléguas. Não, o que papaléguas? Você ia estar criando as papaléguas? Não, claro, eu gosto de assistir dessa aí. Você quer estar assistindo novela, negócio feio. O povo fazendo negócio feio, montado, não pode. Ai, peraí, revertendo a barriga. O que foi? Acho que eu tô com dor de barriga. Mas eu também tô, olha. Sim, eu vou primeiro. Ok, vai aí. Não. Eu saio, eu volto, fica aí. Ai. Eu vou primeiro, fica aí. Ai, que menino insuportável. Nem tava com... Ai, meu padre. Ai. Ei, vai rápido, então, adiante. Ai, meu pai. Pior que eu tô assim também, só tem um banheiro. Ai, sala, viu? Pode arranjar um lugar? Queria fazer no quarto dele. E agora? Agora? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ha! Bonito! Eu sabia que você tava cagando na sala. Eu vou dizer a manhã. Olha o cheiro. Olha o mau cheiro que vai ficar aí. Eu não vou limpar, não. Vai de facinho. Eu vou dizer a ela. Eu vou ligar logo pra ela. Olha que menino insuportável.